Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é, agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Olá, ouvintes, olha aí o Balaio de Gatos começou na sexta-feira mesmo, tá? Eu até disse, ah, vamos ver como é que os políticos se comportam e tal, pois é, pá, começou na sexta. Nunca um ano eleitoral, vivido por esta cidade, combinou tanto com sua idade. Iguatul, 171 anos, 171, ponto. Pois é, agora vamos entrar no Balaio mesmo, tá bom? Pois é, vamos ao que interessa. Na sexta, teve assinatura da ordem de serviço da reforma da sede da prefeitura. Prefeitura, é, e já faz duas décadas aí que estão tentando ajeitar essa prefeitura e não conseguem. E teve discurso, desabafo, recado para os demais pré-candidatos, enfim, o Edinaldo soltou o verbo. O lobo mal do bem se zangou. Como é que alguns chamam o prefeito ali na boca miúda, né? Reclamou da pressão que está passando e prometeu que vai ganhar a eleição pela terceira vez em Iguatul, mesmo não podendo se candidatar, estando com direitos cassados e com uma das maiores rejeições da sua história. Ele jura de pé junto e mão posta que mesmo assim terá candidato, ganhará a eleição e fará o sucessor. E não poupou ninguém, olha só. Ele detonou também o ungido. O outro que chegou agora, que na verdade ele não é meu amigo, que eu nunca tive amizade, mas com a mãe, com as familiares, sempre me dei muito bem, nunca tive problema. Ele tinha as razões dele de passar a vida toda voltando lá em Acaraú, porque a irmã estava casada com o prefeito lá, razão de votar lá e tudo. Mas chega dois, três meses agora. Detonou o do boné vermelho. Na verdade, eles têm um grande medo de Ednaldo. Eles sabem que eu já ganhei duas eleições. E uma era com a Derilo e que a Genoa dizia que me chamava de Zé Doidinho. E levaram uma peia de 31.557 votos, a diferença de 11.118. Depois ele passou a dizer aí, foi com a Derilo, que a Derilo estava desgastada. Ele desgastou o rapaz e depois ficou dizendo que a Derilo estava desgastada. Quero ver comigo. Com ele, mais uma vez eu tirei 30 mil votos. Então, já ganhei duas vezes dele. Você falar de novo, você falar que a esperança dá mudança. Um desses candidatos fala isso. E alguém misterioso que vive ligando para ele e pedindo apoio. Olha aí. O pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, não tem o porquê de nós ficarmos ouvindo tanta baboseira, tanta conversa demagoga, conversas jogadas à plateia e por trás ficam me procurando, mandando mensagem, ficam buscando apoio. Não é que vocês querem. Essas pessoas querem apoio da gente e ficam fazendo isso ao público. Quanto ao interino, ele preferiu ignorar, né? Mas sobrou para todo mundo. Justiça seja feita. Tem quem ande atrás do lobo mau, né? Mas não quer o abraço, nem quer a foto. Ou seja, ó, na boa, me ajuda aí, mas não aparece não, tá? Ele reclama disso também. Se alguém está fazendo isso, isso tem nome, tá bom? É estelionato eleitoral. É. Você vota em um candidato por acreditar que ele representa o rompimento com o passado e depois descobre que ele e o passado, que você não votaria nunca mais, estavam juntos, né? Daquele que você escolheu pensando ser o futuro. É o que eu chamo de o candidato amante. Tenta esconder para se dar bem, diz que você está vendo coisas, né? Mas depois acaba descobrindo. E aí a campanha vai para o saco, tá? Mas tem doido para tudo, né? Tem gente que acredita que as pessoas vão fazer papel de trouxa, né? Ou vão cair numa conversa mole. Quem sabe, né? Tem gente que diz que sim. Ele reclama também que querem o apoio dele, mas ele diz que não param de chamar ele de mal, e não dão folga para ele, é pressão em cima de pressão. Mas segundo ele afirma, como ele falou no vídeo, ligam para ele toda semana pedindo apoio. Mas quem será essa pessoa, hein, gente? Quem será que liga para ele pedindo apoio? Pelo jeito, se cansou, né? O Ednaldo encheu o saco e ele resolveu dizer, agora eu tenho um candidato, é o meu e pronto, eu vou ganhar assunto cerrado. Em outro vídeo, Jossélio Viana conversa com o Murilo Braga. Esse papo até foi interessante, eu vou mostrar um trecho para vocês. O Murilo aposta no Menino Novo no bairro, o ungido. E Jossélio diz que quem ganha é o candidato do Lobo Mal do Bem. Tá? 4 de outubro eu salto. 4 de outubro. Quem poderá ganhar é o Roberto Filho. Se ele se comportar, dignamente. Dignamente. Olha, hoje são 27 de julho. Aqui eu estou dizendo de hoje, nós estamos dentro da prefeitura, iniciando a reforma, que o próximo prefeito de Iguatul é o candidato de Arnaldo Lavo. Ficou confuso aí, tá? Mas quem seria o candidato de Arnaldo que larga por último e ganha a eleição sozinho, tá? Tem outro dizendo isso também. Por enquanto, estamos no Vale a Pena Ver de Novo, para saber no Vale Tudo quem matou a Dette Hotman, né? É. Até isso foi solucionado, olha só. O nome da novela também combina com as eleições desse ano. Vale tudo. Pode não ter candidato nenhum também. O Edinaldo pode estar só blefando. E o suspense não ter fim, como a Caverna do Dragão, né? Que nunca teve o último episódio. Mas quem será o puro sangue de Edinaldo nesta corrida? Tenho paciência. Tem gente dizendo que será um cavalo paraguaio. Ou seja, larga aí, fazendo aquela confusão toda. Vai ganhar, vai ganhar e termine o último. Né? Às vezes nem termina a corrida. O que a gente percebe é que a máquina está acelerando a todo vapor. E até o final deste mês, teremos o nome de Edinaldo. Ou não. Aquele que, se ele colocar o nome, né? Será aquele que nenhum eleitor iguatuense irá resistir. E apesar de tudo o que aconteceu, e como a cidade está, e como ela pode ficar, principalmente por conta dos recursos da CAF, nesse empréstimo da CAF, que pode quebrar a Iguatu, ou tenha uma CPI aí andando, será este o escolhido. Não interessa. Ele ganha de qualquer jeito. Né? Existe essa pessoa? Na boa, falando sério. Eu já vi gente otimista e sonhadora, mas a esse nível, e diante desse cenário, isso tem outro nome, se chama delírio. É, o delírio é um estado de alteração mental que faz com que um indivíduo apresente uma visão distorcida da realidade, né? Que a gente chama de apopular viagem, tá bom? O cenário é outro e bem diferente de 2016 e 2020. E nas duas eleições o Edinaldo sabe disso. Todo mundo sabe. A maioria votou para não ter o Agenor de volta. E não porque Edinaldo seria, como não foi, um gestor que resgatasse Iguatu, mas optou por escolher o menos rejeitado. No popular, seria o menos ruim. Hoje, há coisa bem diferente. E há outros nomes, como o empresário Sávio Laroca e seu legado de sucesso como gestor. Roberto Filho, executivo no grupo Edson Queiroz. Ambos sem experiência na gestão pública. E tem o Ronald, né? O interino, que ficou um ano na prefeitura e até saiu bem avaliado. E justiça seja feita. Ele é o único que, de todos esses três que eu só estou citando agora, que foi testado como gestor público. E no final do ano passado, início desse ano, até se saiu bem. Na conversa entre Murilo e Juscelio, os dois têm flashes delirantes, né? Eu achei muito interessante isso. Capitão Helder, para ganhar, com certeza, seria a segunda opção de Murilo, tá? O primeiro seria Roberto Filho. E o misterioso de Edinaldo, esse que ainda não apareceu, tá? A única possibilidade de Juscelio. Pois é, cada um com o seu cada qual, tá bom? Pois é, vamos aguardar, porque isso é só o começo, tá? Esse mês de julho não promete não, viu? Vai causar. É isso que eu estou falando. E olha, é o que eu estava dizendo, o cenário não é muito bom para um pré-candidato do prefeito atual entrar e já sair ganhando. Olha o que que vem aí, ó. Empresa investigada na CPI da CAF fecha contrato com quatro secretarias da Prefeitura de Iguatu. A empresa Ateplan, que está sendo investigada por receber dinheiro do empréstimo da CAF segundo alegado no depoimento de Galego da Estrada, que diz que a sua assinatura foi falsificada para pagar exatamente essa empresa e ele fala também que ela não presta nenhum serviço, na opinião dele, não conhece ninguém dessa empresa e nunca viu. E essa empresa que eu estou falando aqui para vocês, a Ateplan, fechou o contrato com as secretarias de assistência, saúde e infraestrutura, tá? Os valores não foram informados. E aí, vai para fazer o quê? Consultoria também. É isso. É isso que fica difícil. Está tendo de acreditar em todos esses delírios que foram jogados para a gente. Estou pagando para ver? Claro que estou. Claro que estou. Não só eu, mas os outros 70 mil eleitores em Iguatu. Essa eu quero ver. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balairo de Gatos de hoje, começando no 3. E olha, e com direito a delírio, tá? Tchau, pessoal. Até amanhã. Pra frente, Sucupira!